Boa tarde, mulher! Como vocês estão, meninas? Deixa eu arrumar aqui, né, que eu tô cortada aqui. Ansiosa aí pela nossa aula, porque eu estou, gente. Vamos fazer uma lancheira super legal hoje, muito vendável, bem facinha. Pra quem faz parte da minha lista VIP, tanto da WhatsApp quanto tem cadastro lá no site, já recebeu os moldes que eu mandei hoje pela manhã. Se você não tem, os moldes estão na descrição dessa live pra você baixar, que são dois moldes que você vai fazer, eu vou explicar aqui depois. Ana, não tem? Depois você vai lá na minha loja, entra lá, tem um banner pra você cadastrar o seu e-mail e receber tudo em primeira mão. Então, se você não recebeu no seu e-mail, já vai lá depois que acabar essa live, cadastra o seu e-mail, é gratuito e você recebe sempre novidades aqui do ateliê. Seja moldes, dicas, promoções da loja, então, ó, fica tudo por dentro aí, tá bom? Mulher, ó, quem tá me perguntando... Ana, já saiu aula de quilte? Ainda não. Olha lá o kit que a gente vai aprender. Vai ser esse kit aqui que nós vamos fazer. Lá no dia 18 vai ser essas aulas aqui, você já vai ter acesso. A gente vai fazer um ao vivo do quilte, nós vamos quiltar nessa aula ao vivo. Tanto vamos falar sobre máquina, vamos regular máquina, vamos mudar agulha, vamos colocar ali pra sua máquina sair, ó, já quiltando tudo. Já tem lá dentro do curso algumas aulas de quilte que eu já tinha gravado, então eu já deixei disponível lá pra você ir tirando dúvidas. Dentro desse conteúdo, nós também teremos aula deste kit aqui, que é uma bolsa, uma capa de caderno, a lancheira que eu vou ensinar pra vocês hoje e o estojo aqui. A lancheira, gente, eu nem ia colocar, mas como a gente vai fazer, e eu tava treinando esse quilte aqui, ó, fiz até uma borboleta aqui, eu não sei se vocês não conseguem ver, ó, tá vendo aqui, ó, eu tava fazendo um teste dessa borboleta aqui, ó. E aí, o que que eu fiz? Eu não ia jogar esse espelho fora, né? Porque ela não ficou perfeita, mas dá pra quebrar o galho. Então, o que que eu fiz aqui? Eu usei pra fazer mais uma peça pro nosso kit. Ó, pode ver que tá diferente, ó, a parte da frente é uma flor, o espelho da frente é uma flor, e o espelho de trás, ó, é a borboleta, tá? Então, aproveitei e fiz a lancheira também, que já vai ficar uma ideia aí pra você que vai fazer a aula. A aula vai acontecer no dia 18 de setembro, o valor dessa aula tá R$25,00 até o dia 10, depois ela vai pra R$39,00, tá? Então, quem ainda não comprou, é só entrar no meu site, ainda não recebeu acesso, não se preocupe, o acesso vai sair só dia 10, tá? E aí, dia 10, você recebe o acesso do curso, a plataforma do curso, né, que vai ser por login e senha, e a aula vai acontecer ao vivo aqui no Facebook, num grupo fechado, tá bom? É só entrar lá no meu site, www.lojaanapaulogarcia.com, que tem todas as informações lá. Tem um banner lá, logo de cara, é só clicar o molde. O molde, vocês vão receber assim, tá? Eu dividi ele em duas partes, então, você vai ter a parte de cima e a parte de baixo. Quando você fizer a união, ele vai ficar com esse formato aqui. A gente vai fazer o espelho dele pra formar a parte do nosso molde. Então, você vai pegar aí na sua casa, vai receber em duas partes, quando você baixar o molde, e aí, depois, você espelha e vai ter o molde inteiro assim. Eu gosto de fazer no papel cartão assim, ó, tá? Porque fica mais durinho, é mais fácil na hora da gente riscar, e conserva mais. Essa lancheira, meninas, ela vai ter que ser feita no molde. Tem alguns truques aqui, a gente não vai costurar o etafon. Então, eu já fiz ela, eu fiz de várias formas, mas a forma mais fácil que eu encontrei foi essa aqui que eu vou passar pra vocês hoje, tá? Então, é uma necessária que muita gente me pediu, uma lancheira. Na verdade, era uma necessária e a gente adaptou ela pra uma lancheira. Olha só a composição, como ficou legal também. É, eu não tô com a do Homem-Aranha aqui, porque meu filho já tá levando pra escola. Então, eu fiz essa daqui. E aí, nós vamos fazer também essa lapela de proteção aqui, ó, que não deixa a sua peça abrir, arrebentar aqui assim, ó, tá? Muita gente tem dúvida de como faz essa lapela aqui. Nós vamos fazer hoje ela de uma forma bem simples. Existem várias formas de ser feita, mas a gente vai fazer uma forma que eu encontrei aqui pra ser uma lancheira térmica, porque aqui nós temos várias camadas, né? Nós temos o tecido principal, temos a manta, temos o etaflon e temos o forro. São muitas camadas, então, pra isso, a gente tem que adaptar a peça, o formato da peça, né? A confecção, na verdade, da peça, pra que ela fique de uma forma bem legal e você consiga costurar na sua máquina doméstica, tá? Então, ó, esse aqui, essa aqui, olha só como ela é grande por dentro, cabe bastante coisa. E a altura dela, eu quis fazer pra levar uma garrafinha pequena, né? Por quê? Porque aqui eu consigo colocar a garrafa em pé. Então, cabe bastante coisa. Então, é uma lancheira que serve tanto pra infantil quanto pra adulto. No entanto, que aqui, ó, no kit da professora, eu também fiz, ó, tá? Essa daqui, eu não fiz a lapela. E ó como a abertura dela fica, né? Ela fica bem, ó, ela abre bem. Então, de repente, né, você abre até demais, acaba caindo as coisas. Essa proteção aqui é bacana porque vai vedar um pouco. Ó, tá? Então, e além do que, fica uma graça esse acabamento aqui, né? São detalhes que a gente gosta e aí a gente acrescenta. Eu amei essa essa composição aqui, né, do unicórnio. Essa daqui vai pra minha sobrinha e essa daqui vai pro kit da professora, tá? Vou deixar aqui separado pra gente poder começar a falar dos materiais. Pra fazer essa peça, nós vamos utilizar... Gostaram da peça? Me falem aí. O molde, Sueli, tá aqui na descrição do vídeo. Ou lá no meu site, tá bom? Depois vocês... Quer acabar a live? Você procura aí. Eu posso deixar até o link por aqui mesmo. Ó, aqui eu já fiz... Agora eu vou fazer o Homem-Aranha preto, né? Porque, na verdade, o meu tecido vermelho tinha acabado. Então, como tem o Homem-Aranha preto, né, a gente aproveita e vamos fazer o Venom. Meu filho falou que não é o Venom, não, porque o olho dele tá diferente. Mas vamos fazer de conta que é, né? E aí, o que que eu fiz? Eu já quiltei o espelho da minha peça. Eu fiz um quilte... Ó, eu fiz um quilte de teia. E isso aqui é legal pra vocês verem que o quilte a gente não... A gente pode usar diversas formas pra fazer a peça. Não é só fazer aquele caminho de bêbado e eu vou trazer algumas possibilidades pra vocês aí. Então, olha só. Aqui eu fiz a teia do Homem-Aranha e vou fazer os olhos pra personalizar. Então, eu vou... Como que eu faço isso? Deixa eu pegar aqui um pedaço de papel pra mostrar pra vocês como que eu fiz o quilte. Eu não vou fazer o quilte agora aqui, mas eu vou explicar pra vocês. Então, aqui, ó, eu comecei do centro da minha peça. Do centro, eu vou puxando alguns traços meio que em meia lua, ó. Vou fazendo aqui o desenho, depois eu... Eu não risco na peça, tá? Eu vou fazendo a olho livre mesmo. A mão livre, né? Não olho livre. Eu vou fazendo a mão livre da forma que eu tô fazendo aqui, ó. Eu vou fazendo na máquina. E aí, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Do centro pras extremidades aqui. E eu faço assim. Depois disso, eu venho aqui e vou ligando, ó. Vou fazendo a teia mesmo. Na máquina, aí a velocidade você vai fazendo com calma. Tudo isso a gente vai aprender lá na nossa aula de quilting. Ó, e aí eu vou fazendo, eu vou completando toda a minha teia. É legal você fazer esse treino no papel também pra quando você for pra máquina, você já tá... Então, ó, tá vendo? Não é difícil. E aí, a gente vai formando toda a teia do Homem-Aranha. Olha lá. Tá? E eu vou fazendo dessa forma aqui. E aí, é bem simples, gente. Quando vocês pegam pra fazer, façam lá, depois vocês me contam. tá? Ah, deixa eu pegar aqui minha cola, porque eu fiz um passo a passo aqui pra eu não esquecer. Porque vocês sabem que eu sou a pessoa que adora esquecer uma alça. Ó, tem até o Homem-Aranha aí nos comentários. E aí, o que que eu vou fazer? Eu baixei meu molde, já espelhei, eu vou cortar duas vezes no meu tecido principal que eu quiltei aqui. Pode ser outro tipo, não precisa ser personalizado do Homem-Aranha. Aqui, ó, eu fiz com tecido normal também, ó. Pra vocês verem que dá também e fica legal. Mas, a ideia aqui é trazer uma peça totalmente personalizada pra vocês. Então, aqui, ó, eu vou cortar duas vezes no meu tecido principal que vai ser o meu tecido aqui que eu já quiltei e esse quilte eu estruturei com o TNT e o acoplado, tá? Então, olha lá a parte de trás, a teia dele como tá. Fica bem legal, né? Então, aqui eu já estruturei, fiz o meu sanduíche, então, duas vezes no meu tecido principal e no meu tecido de forro. Pra fazer o forro, eu vou usar o bagum, tá? Aqui eu vou usar o bagum na cor creme e aí, aqui, o que que eu queria que... É muito importante vocês se atentarem nisso, tá? O molde do forro, você vai cortar aqui, ó, um pouquinho maior na parte de baixo. Não precisa ser muito, tá? Ó, aqui eu cortei com um centímetro a mais. Tá vendo que eu marquei o molde? Mas aqui, eu vou deixar esse um centímetro a mais pra gente poder fazer o acabamento do forro depois. Então, deixa aqui, ó, um centímetro de a mais do seu forro. Não precisa ser muito, aqui eu deixei até menos, ó, mas você pode deixar meio centímetro de cada lado pra gente poder fazer o acabamento. Aqui eu vou usar o bagum, tá? O bagum é bem legal pra gente fazer peças térmicas. Apesar que eu tô usando o bagum pra tudo, até pra fazer peça normal eu tô usando. Ah, que legal, né? E aqui, eu vou pegar dois, pra gente fazer aquela lapela de proteção, eu vou pegar dois tecidos aqui, ó, eu escolhi na cor, eu gosto de fazer no tecido, dá pra fazer no bagum também, mas eu acho que fica bem mais charmoso no tecido, que é essa parte interna aqui, ó, da nossa peça. Ó, essa parte aqui, tá? Eu fiz em tecido. Aqui eu usei o bagum também, ó, o bagum rosa, mas aqui eu usei o tecido, tá? Aí a gente vai fazer o que? Eu vou cortar ele duplo, ó, cortei aqui um tecido nas medidas de 19 centímetros, eu vou dobrar ao meio, e a parte do acabamento aqui, a parte da dobra, ela tem aqui de base 9 centímetros, e aqui embaixo 6 centímetros, então, 9 em cima a parte da dobra, e 6 aqui embaixo na parte do topo aqui, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, esse desenho aqui, duas vezes eu vou fazer, e o meu etaflom, eu tô usando aqui, esse etaflom, ele é de 2 milímetros, e ele é duplo, tá? Olha só, eu tenho todos esses materiais lá na loja, tanto os bagum colorido, quanto esse etaflom aqui, que ele é duplo, ele é de 2 milímetros, ele é bem fininho, meninas, ó, então, ele é bem fácil de costurar, se você não quer usar o forro e usa o bagum assim, ele é prensado de uma forma bem legal, porque ele é duplo, e aí você consegue, é, costurar com facilidade ele, porque ele é duplo, né, ele não vai ter a manta paque pra ficar pegando na sua máquina, tá? Então, ó, o nosso molde aqui, ó, tá bem menor, tá vendo? Vou colocar em cima do molde, olha só a diferença, o etaflom, ele tá bem menor, e é assim mesmo, que você vai fazer, inclusive nas laterais, essas laterais aqui, ó, são as partes que você tem que deixar mais estreita, porque a gente não vai costurar esse etaflom, a gente vai costurar somente o tecido principal e o forro, essa parte aqui nós não vamos costurar, então, eu vou cortar, ó, com mais ou menos uns 3 centímetros a menos, o meu forro, o meu etaflom, ó, eu fiz um aplique com o olho do Homem-Aranha, como que eu fiz? Eu recortei, ó, aqui eu tenho sintético, eu baixei na internet o olho do Homem-Aranha, se você jogar aí, é, Homem-Aranha, a máscara mesmo, eu nem tirei molde, eu copiei da própria tela do computador mesmo, tá? Então, eu peguei aqui o olho do Homem-Aranha, e aí eu cortei ele no preto e no branco, eu passei uma colinha temporária aqui, e agora eu vou passar uma costura em volta, pra gente poder fazer o aplique, eu não usei termocolante, porque eu tô usando o sintético, tá? Se você for usar um tecido, aí você pode usar aí um termocolante aqui pra facilitar. E agora eu vou passar uma costura aqui em toda a volta do olho, eu não dou retrocesso, depois eu jogo essas linhas lá pra trás, apesar que agora eu vou ter que dar retrocesso, né, porque a pessoa não tá enxergando muito bem, pra fazer aqui ao vivo, eu vou ficar duas horas pra puxar a linha, né? Então eu vou dar um retrocesso, ó, vou fazendo a volta do meu olho, eu tô usando aqui a linha preta, pra ficar bem, bem discreto, até porque, né, tem muitas partes curvas aqui, se a gente errar um pontinho, não vai ficar tão aparente, ó. E agora eu vou fazer no branco, só que pra fazer aqui no branco, eu vou trocar a minha linha. E agora eu vou passar aqui, ó, em volta da minha parte branca do olho. Aqui é só a ideia do Homem-Aranha pra vocês, tá? Até porque o meu filho já tinha me pedido uma lancheira, só que meu filho tá naquela fase que ele não quer mais levar a lancheira térmica pra escola. Então você tem que fazer alguma coisa que seja, né, da era dele, pra ele poder querer levar. Aqui, ó. Tá? E aí ficou o olhinho aqui do nosso Veno, que ele disse que não é Veno, que é o Homem-Aranha. Certo? Quanto tempo eu não te vejo? Faz tempo, né, mulher? Agora, com a minha outra parte do quilte, ó, pode ver aqui, um eu fiz bem fechadinho, ó, a teia, a teia do tecido principal, que vai ser a frente da minha lancheira, eu fiz ela bem fechadinha. A parte de trás, eu já fiz mais aberta, ó. Tá vendo? Eu deixei um espaço maior entre uma teia e outra. Mas também fica legal, ó. Dá pra fazer mochila, dá pra vocês fazerem o que quiser. Agora eu vou fazer a união do espelho, aqui, ó, pela parte de baixo, tá? Então marca aqui, ó, bem certinho. O molde já tá refilado, tudo bonitinho. E eu vou passar uma costura aqui, ó, com o pezinho de máquina. Eu tô usando um ponto 3,5. Ó, tirar essas linhas. Agora, o que que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de abrir a costura. Então, ó, eu vou abrir aqui a costura do fundo da minha peça, e vou bater uma costura aqui embaixo, ó, pra não ficar com volume, e reforçar o fundo da minha peça. Então eu gosto de vir aqui, ó. Pode até aumentar o ponto. Vocês gostaram da peça? Ah, que legal! Dá pra fazer várias coisas. Pra menina, tem várias opções, né? Agora, pra menina, é mais difícil a gente criar alguma coisa assim. Então vai, ou personagens assim mesmo, né? Então, ó, vai ficar assim a parte do fundo da minha peça, e, ó, a parte de trás ficou dessa forma. Agora, eu já vou aproveitar e vou colocar aqui, ó, dois ganchinhos pra pendurar uma alcinha. Essa alcinha, eu vou colocar no molde e tá marcado lá onde você vai posicionar a sua alcinha, tá? Isso aqui também é opcional. Nas outras, eu nem coloquei. Mas essa daqui, eu vou por. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Eu tô usando uma argolinha de um centímetro só pra colocar uma alcinha de mão. Então, aqui, ó, de um lado eu coloquei, agora do outro espelho, eu vou posicionar do lado contrário. Tá marcadinho no molde aí pra vocês já, tá? Aonde você pode deixar essa argolinha. Então, vai ficar um aqui, ó, e o outro aqui. Certo? Alguma dúvida aí? É, 70 centímetros de zíper, tá? Aqui eu também vou usar na cor preta. E eu vou começar a passar o meu zíper aqui. Eu vou deixar aqui, mais ou menos, ó, uns 3 centímetros pra fora, que eu tenho margem pra sobrar esse zíper. E eu vou posicionar aqui e vou passar uma costura em volta dessa peça toda. Aqui, Ana, você sempre gosta de desmembrar o seu zíper. Verdade, menina? Só que aqui, nessa parte, é legal você fazer com o zíper assim, da forma que eu tô fazendo, por quê? Eu fiz vários testes e, por mais que a gente coloque certinho, ela fica torta. então, pra ela ficar perfeitinha, ó, redondinha, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Bem certinho, pra bater bem legal a sua lancheira, faz da forma que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela vai ficar bem certinha e não vai ter problema aqui, ó, na hora do fechamento. chegando atrasada, quem tá chegando atrasada aí? Meninas, eu ia fazer às 14 horas, porém, eu fiquei numa loucura que não ia dar tempo, então, por isso que eu marquei pras 14 e 30, né? Vocês viram aí que eu até deixei pra avisar vocês em última hora que nós íamos ter ao vivo hoje, né? Muita gente não tá sabendo porque eu não dei certeza que nós íamos ter essa aula hoje. Porque, né, gente, se não for bagunçada assim, não sou eu. Ó, passei aqui o zíper, aí o que a gente vai fazer, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu não vou destacar o meu zíper, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou vir com o meu zíper aqui em cima, tá? Por que isso, Ana? Porque dessa forma vai ficar bem certinho a sua lancheira, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei um sobre o outro, esse lado do meu zíper já tá pregado. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou acertar bem direitinho e vou começar a costurar aqui. Não é difícil, não, tá? Então, retrocesse e eu venho puxando o meu zíper aqui, ó. Ó, venho ajeitando, ó. Nas partes curvas não precisa dar pique no zíper porque o nosso zíper é de nylon, conforme você corta ele, depois ele tende a desfiar. Então, ó, tá vendo que eu tô vindo puxando a peça que já tá aplicado o zíper e posicionando bem certinho aqui, ó. Cuidado com ela pra que ela não quebre. Aí, ó, o marido chegou agora, depois que eu troquei a agulha. Ó, ficou dessa forma aqui, tá? Já passei dos dois lados. Agora sim, eu abro a minha peça, mas eu tenho a certeza que as laterais dela estão batendo. Então, quando eu fechar, eu vou ver diferença. Ana, não dá diferença? Dá, tá, gente? Faça dessa forma que eu falei pra vocês. é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas facilita bastante. Agora, a gente vai fazer aquela lapelinha, né, que é esse acabamento aqui, ó, da parte interna pra quem chegou agora, ó. Essa lapela. Nós vamos pegar o nosso tecidinho. Saudades pra quem tá chegando. Oi, Mari! Chegando agora, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma lancheira. Gente, eu sumi, mas tô voltando, tá? Vamos com calma aí, ó. Ó, vou pegar essa parte aqui, que é a lapela interna da nossa peça. A parte que eu dobrei, que vai ter nove centímetros, eu vou posicionar aqui, ó. Virada pra cima da minha lancheira. E a parte que tem seis centímetros, rente a minha caixinha de leite aqui do seu molde. E aí, você vai entortar ela aqui, ó. Vou passar a costura e mostro pra vocês. ó, dessa forma aqui, tá? Ela vai ficar toda tortinha assim mesmo. É exatamente assim. Então, eu prendi de um lado, vou prender do outro. Então, a parte do acabamento que eu tenho virado pra cima e eu vou acompanhar aqui, ó, a lateral da minha lancheira. Eu já coloquei. Então, a nossa lapela, ela vai ficar entre o zíper e o forro. Então, essa regrinha serve pra qualquer necessário que você queira fazer. Quer deixar essa lapelinha aqui? A regra é essa. Sempre no meio entre o zíper e o forro, tá? Então, ó, fiz isso de um lado. Vou pegar aqui o meu forro, que eu tô usando o bagun. Vou posicionar aqui, ó, direito com direito. Vou acertar bem aqui, ó, com a caixinha de leite aqui embaixo, ó. E vou passar uma costura. E venho aqui, ó, acompanhando, tá? Ajeita e vem costurando. Só acompanhando aqui. Ajeita bem o seu zíper. Cuidado pra não quebrar a agulha, né? É pra voltar, gente. Pra voltar ao vivo com chave de ouro. Pra fazer alguma atrapalhada, né? Porque se não é pra fazer atrapalhada aqui, não é nóis. Deixa eu ver. Quem é nova aqui? Manda pra mim. Manda pra mim quem tá aqui a primeira vez. Retrocesso. Muito importante você dar o retrocesso aqui, porque nós vamos desvirar essa peça, então, pra você não perder a costura que você fez. Deixa eu apagar a luz, né? Pra vocês verem melhor. Então, aqui, ó, nós temos o sanduíche forro, tecido principal e a lapela já tá aqui. Agora, eu vou desvirar esse lado. Ana, esqueceu o etaflão? Não, esqueci não, tá, mulher? Não esqueci, que a gente ainda vai ter uma surpresinha aqui, ó. Ajeito bem certinho. Se você quiser rebater, pode rebater, mas eu não gosto de rebater, porque eu acho que quando a peça é muito curva, quando a gente rebate, o zíper fica estranho. Eu não gosto de rebater. Eu gosto de acertar bem certinho aqui, ó. E, ó lá, a nossa lapela ficou aqui embutida, tá? Entre o zíper e o meu forro. Ela está aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou tombar aqui, ó. Deixa eu trazer vocês aqui pra vocês verem bem, ó. Aqui já tá pronto, né? Colocamos, o forro tá aqui, tudo certinho. Agora, eu vou dobrar aqui, ó. Vou sobrepor um, um sobre o outro e vou ajeitar essa lapela aqui, ó. Da mesma forma aqui. E vou passar a costura. Prendendo a lapela lá no meu outro zíper. Então, ficou aqui, ó. Direito com direito. E aqui a lapela, ó. Eu encostei aqui e prendi ela em cima do zíper. Deu pra entender? Deu pra entender, meninas? Ou quer que eu repita aí? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Direito com direito. E eu vou encontrar a lateral da minha lapela aqui, ó. Junto com o meu zíper. Em cima do meu zíper. E vou passar aqui uma costura. Deu pra entender, né? Então, aqui a gente já prendeu a nossa lapela aqui, ó. Que vai ser da nossa peça. Só que agora a gente precisa colocar o forro aqui, né? Porque o forro de um lado foi fácil pôr. E agora do outro lado. Se eu desvirar essa peça, como que eu vou colocar o forro certinho? Eu vou deixar ela toda, ó. Se eu for colocar aqui o forro, não vai dar certo. Né? Então, o que que a gente faz? A forma mais fácil que eu encontrei pra gente conseguir fazer essa lancheira sem muita dificuldade. Se eu colocar, se eu desvirar essa peça, como eu mostrei pra vocês, e aplicar o forro, ela vai ficar... Ela não vai ficar legal. Ela vai tampar aqui a nossa lapela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Onde tá o meu forro, que é o direito do meu forro. E vou sobrepor o direito do outro, da outra base do forro. Só que eu não vou costurar nessa parte que já está costurada. Eu vou tirar aqui, ó. Tá vendo que eu tô empurrando? E eu vou costurar no zíper que tá aqui embaixo, ó. Certo? E eu vou fazendo isso aqui, ó. Então, eu vou ajeitando a minha peça pra cá, ó. Vou puxando a parte que eu já costurei. Por isso que o forro precisa tá bem alinhado, tá? Senão, você não consegue fazer isso. E eu vou vir costurando. Tá vendo? Ó. Tá um monte aqui, mas a minha peça costurada tá aqui. E eu tô vindo fazer o acabamento aqui. Senão, a gente ia ter que tacar viés nessa peça. E eu não queria que a gente ficasse com uma peça cheia de viés. Porque, né, etaflon, viés, é muita coisa. Então, eu vou empurrando a peça de baixo. Ah, entendeu. Então, manda coração aí se você tá gostando. Porque, ó, é muito fácil fazer essa lancheira. Nós já estamos quase terminando. Olha só. Duvido que você não vai fazer, hein? Agora, entendi. Então, aqui, ó. Olha lá. A parte de baixo... Ô, Renato. Vem cá. Peraí, que eu vou pedir auxílio pros universitários aqui, tá? É, cameraman. Ó, não deu? Ó, já deixou cair. Já não tá aprovado. Ó, pra vocês verem bem aonde eu tô costurando. Tá vendo aqui, ó? Essa parte é que eu preciso colocar o forro. Essa parte de cima aqui, ó, ela já tá com o forro certinho. Então, ó, ela tá solta lá dentro. Tá vendo, ó? Eu tô empurrando ela, ó. E tô trazendo essa parte do meu forro que é aonde eu tô costurando. Tá? Então, essa parte aqui, ó, ela tá totalmente livre lá. Eu não vou costurar. Se eu, por um acaso, pego aqui, ó, eu vou ter que desmanchar porque a nossa peça, né, não vai dar certo. Então, ó, vem empurrando e trazendo o seu forro, ajeitando bem certinho aqui, ó. Alinhando o forro com a sua peça e passando a costura, ó. Tá? E aqui a mesma coisa, ó. Eu vou empurrando. Não tem problema de tá tudo embolado lá atrás. A gente vai ajeitando. Vou passando aqui uma costura. Venho aqui, ó. Acerto bem. Cheguei aqui no final. Dou um retrocesso. Tá? E aí, vai ficar assim, ó. Parte de trás, parte da frente. E agora, eu vou desvirar aqui, ó. Tá vendo? Agora, deixa eu tirar aqui o meu câmera bem que ele está tremendo. Aí, ó, o que a gente vai fazer, ó? Vamos estar aqui com esse bolo. agora, a gente desvira, ó. Por isso que nós precisamos ter um espaço a mais no nosso forro. Lembra que eu mandei vocês cortarem um centímetro a mais no forro? Que é pra gente poder ter a mobilidade de fazer isso aqui. Olha lá, nossa lancheira tá quase pronta. Então, agora, eu tenho os dois forros acabados, certo? sem precisar colocar viés. Agora, ó, tá vendo? Ele ficou certinho. Agora, entra o nosso amigo etaflão. Tá? Vocês viram que eu não costurei até agora o etaflão e não vou costurar. Agora, eu vou pegar aqui e vou encaixar aqui o meu etaflão, ó. Dentro do meu forro, dentro da peça. Se você comprar qualquer lancheira térmica e tiver oportunidade de desmanchar essa lancheira, vocês vão notar que a maioria delas, o etaflão, ele é solto. Ele não é costurado. Então, olha, dessa forma aqui a gente também não vai costurar. Então, você não vai ter dificuldade pra fazer a sua peça. Entendeu? Então, aqui, ó, coloquei o etaflão, só que você não vai esquecer de colocar, porque isso aconteceu, eu tive que desmontar a peça toda, né? Por isso que eu fiz uma piloto e é quando eu vou começar a fazer uma peça, eu faço várias outras, né? Até eu acertar, porque eu gosto de fazer uma coisa mais fácil. Eu falo que as ideias de preguiçoso são as melhores ideias que tem, né? Porque a gente quer encurtar caminho de tudo quanto é jeito. Essa daqui foi a primeira peça que eu fiz dessa lancheira. Pode ver que ela tá bem pequenininha, ó. Ela é uma mini. Por quê? Porque eu já tinha feito um monte de coisa, né? E não tinha dado certo. E aí, quando deu certo, eu fiz essa pequenininha aqui pra gente testar. Então, meu etaflom tá aqui dentro, ó. Tá? E ele tem que ser menor do que a minha peça. Agora, por que que eu tinha que ter esse um centímetro a mais no meu forro? Porque agora nós vamos fazer o acabamento aqui e fechar esse forro. Então, eu vou dobrar aqui, ó, um pedacinho pra dentro e do outro lado a mesma coisa, ó. E aí, eu vou encontrar aqui. Deixa eu só ajeitar que deitado ali eu não tô conseguindo. Ó. E aí, ele vai ficar com uma costura no fundo da peça, mas que não... que poderia ser uma costura de fechamento. Tá? Ó. Tá vendo? Eu fiz a união aqui do meu forro e vou passar na costura. Boa tarde, mulher! Tá aí todo mundo chegando atrasada aí? É, mulherada? Cadê vocês? Vocês estão tomando café? Vocês podem me esperar, hein? Que o meu horário de café hoje vai mudar. Ó, eu venho fechando aqui, tá? Com o meu etaflão lá dentro, bonitinho. Ó, fechei aqui. O fundo da minha peça vai ficar com essa costura. Ó, vai ficar assim, tá? Com essa costura aqui. E agora, a gente vai colocar o cursor. Agora que é a hora, né? Que eu quero ver se eu acho o meu cursor. Ah, gostou? Também gostei, gente, muito de fazer essa lancheira. Aqui, ó, eu vou usar esse cursor que dá pra gente fazer de várias maneiras, ó. Ele vem com esse suporte aqui que a gente pode colocar uma fitinha pra ficar bonitinho pendurado. Pode colocar um tassel. É... Pode colocar a sua etiquetinha assim, ó. Nesse cursor fica super personalizado. E vocês notaram que eu não coloquei etiqueta nessa peça. Então, eu vou colocar aqui a minha etiqueta assim depois, tá? Depois eu passo uma colinha aqui e aí fica tudo certo. Mas eu poderia colocar um tassel também que ficaria lindo. Agora, pra gente colocar o cursor vai ter que ser pelo lado avesso da peça, tá? Posso até desvirar, mas aí não vai dar muito trabalho. É melhor você fazer dessa forma. Lembra que eu falei que vocês precisavam ter essa parte bem alinhada? No começo da peça, quando eu comecei a montar, eu coloquei o zíper fechado pra quê? Pra quando chegar nessa hora, ó, ele tá bem certinho. Quando eu passar o cursor, ele não vai roscar. Tá? Gente, eu não tô enxergando nada. É sério mesmo. Vocês não sabem, eu suei até frio agora quando a agulha quebrou. Porque eu falei, meu Deus, agora já era. Eu não vou conseguir pôr. Porque, olha, eu tô indo tudo pelo tato. Não tô enxergando de perto mesmo. Ó, vou colocar aqui o meu cursor. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Um lado já entrou e eu tô colocando ele pelo lado avesso. E aí eu vou vir aqui do outro lado também. Vou até fechar mais ele aqui. E aqui, ó, eu vou colocar. Então, eu vou virar ele de barriga pra baixo aqui, ó, e vou colocar. Então, nessa hora, essas etapas que a gente fez no começo facilita muito agora, nessa hora. Gente, tava com saudade de fazer ao vivo, hein? Será que eu consigo voltar toda quarta-feira aqui? Vocês querem me ver toda quarta-feira aqui de novo? Eu tô com esse projeto aí. Vamos ver se eu consigo, hein? Toda quarta-feira de novo? Vocês vão estar aqui comigo? Coloca aí, manda coração quem aceita a minha proposta. Agora, eu vou fechar aqui. Vou puxar o meu cursor aqui, ó, pra cima. e agora a gente vai fechar a nossa peça. Vou tirar aqui o excesso do zíper. Tirar todos os excessos. Se você quiser colocar uma lapela, né, um puxadorzinho aqui, ó, pra facilitar na hora de você puxar o zíper, também fica legal, tá? Toda quarta. Então, vamos ver aí, hein? Pra quem não é inscrito ainda na minha lista VIP, mulher, vai lá no meu site, na minha loja, tá? O link aí em cima na descrição. Tem um banner lá onde você cadastra o seu e-mail. Pra quem é cadastrado na minha lista VIP, já recebeu o molde dessa lancheira hoje de manhã. Então, se você quiser, tá? Então, eu venho, hein, gente? Agora, vamos fazer aqui, ó, o fechamento. A única parte que a gente vai ter que pôr viés é aqui. Então, eu vou abrir aqui a minha caixinha de leite. Vou acertar bem certinho aqui. Deixa eu até pegar uns prendedores aqui pra me ajudar. Vocês viram como é fácil? Ó, não deu nem uma hora de live e nós já estamos acabando a peça. E aí, ó, a gente tem que ajeitar essa lapela aqui também, ó. Então, você vai fazer como se fosse uma prega aqui, ó, tá vendo? Deixa ela bem certinha. Não deixa embolado, não, senão depois vai ficar feio. A medida que eu passei pra vocês, ela vai bater certinho com o zíper, tá vendo? E aí, você posiciona bem certinho e vem colocando alguns clips aqui pra te ajudar. E, ó, lembrando que você tem que ter cortado o seu etaflom bem menor pra não não ter problema de costurar, né? Pra gente não ter problema de ter que costurar o etaflom. agora ela tá mais dura porque tem um monte de coisa aqui. Mas já pensou se a gente tivesse que costurar o etaflom aqui? Eram muitas camadas. Ajeita bem certinho e aí a gente abre aquela lapela. Esse forro é o bagum? É, esse forro aqui é o bagum. Gente, eu tô amando usar o bagum pra tudo. Né? Além da praticidade que você vai ter de passar uma uma um paninho e já limpar os coloridos estão lindos. Na minha loja eu tenho o azul o bege que é esse aqui que eu tô usando o rosa e o branco. Dá pra fazer na máquina doméstica? Dá pra fazer na máquina doméstica. Por isso que a gente não costura o etaflom pra você ter facilidade de costurar na sua máquina doméstica. Até o dia 10 tá R$25,00. Depois do dia 10 vai ser R$39,90. Tá? Agora, ó, vou refilar aqui. Vou tirar aqui o excesso pra gente poder pôr o viés. O viés aqui também eu vou usar o bagum. Ó, peguei e cortei uma tirinha de bagum aqui. mas fala se não ficou prática de fazer essa peça. Ajeita bem. Eu uso pra tudo eu uso essa linha, tá, gente? Pra costurar olha só que bonitinho que fica o ponto dela. Ó. Tá? Do outro lado a mesma coisa. eu nem abri pra ver se eu tinha costurado tudo certinho, né? Depois quando abrir tiver um susto aí eu tenho que desmanchar a peça. Não façam isso, hein? Primeiro desvira verifica se tá tudo ok e aí depois você vem e fecha tudo aqui. Ana, como ficou o seu curso? Qual curso? O meu curso por assinatura? Meninas, o meu curso por assinatura ele foi fechado, né? Pra quem a minha aluna sabe eu já deixei informada agora no dia 7 nós vamos abrir inscrições novamente você vai poder comprar todo o conteúdo que tem lá dentro do curso são 100 aulas por um valor único, né? Não vai ser mais mensal você vai pagar um valor único que vai ser 99 reais e você vai ter acesso a 100 aulas vitalício. O tempo que permanecer o curso você vai ter acesso lá dentro então lá tem aula de vendas tem aula de precificação tem muita aula legal lá dentro também. Vou desvirar a peça aqui pra gente ver ó como fica a parte interna né? Toda bonitinha ó, tá vendo? A lapela ela fica bem bonitinha aqui ó e agora vamos desvirar. Mas eu vou eu vou fazer um vídeo bonitinho mostrando explicando pra vocês e mostrando as aulas tá? Vai abrir as inscrições dia 7 quem era minha assinante vai ter um cupom de desconto um cuponzão aí de desconto e aí eu mando pra vocês tudo entre essa semana e a outra já tá tudo disponível gente por isso que eu tô correndo a gente tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo olha gente é se você era minha assinante ativa tá gente se você era minha assinante ativa você vai receber o link pra fazer o pagamento desse curso pra vocês vai ser com valor bem legal olha que legal que ficou vou fechar aqui olha lá o Venom que não é Venom é o Homem oi? eu uso a Ricamari tá? a referência dela é 28,2 e eu tenho ela lá na loja também ela tá como linha para bordar olha só gente e aí ó quando a gente abre olha lá a lapela tá vendo? e aí essa lapela aqui você pode fazer o tamanho que você quiser eu deixei esse tamanho aqui porque eu achei que ficou um tamanho bem legal ó tá? ela não vai ficar enroscando se você deixar muito tecido aqui ó conforme você colocar as coisas aqui ela vai ficar enroscando já vou mostrar Kelly as peças do curso do quilt tá aqui já as peças ó e aí o que que eu vou fazer? nessa peça eu vou usar uma alcinha é pra usar a lateral mas você pode fazer uma alcinha de mão eu peguei aqui uma tira de montana de um centímetro e aí depois eu vou colocar aqui ó com o rebite tá? a alça e aí eu coloquei deixei a minha argolinha aqui né e aí ó a gente prende aqui olha lá olha só deixa eu só levantar aqui olha gente que linda e aí ó dá pra levar assim né ó essa daqui eu deixei a salsinha assim porque o meu filho quer brincar do lanche né então ele me pediu pra que eu deixasse essa alça aqui mas também daria certo que eu vou fazer nessa daqui ó eu vou deixar uma alcinha de mão só que aqui como eu não deixei nada eu vou ter que rebitar eu não queria muito pra não furar o etaflon então você pensa bem antes de fazer né antes de montar ela pra deixar tudo montadinho mas gente olha que linda ficou muito show né e esse quilte aqui ó tá vendo como é simples fazer e olha como fica diferente a peça né é o personalizado é aquilo que eu falo pra vocês você consegue fazer personalizado e a gente se limita muito ao quilte acha que o quilte é só pra estruturar a peça e não a gente consegue fazer muitas coisas com ele tá então eu vou mostrar pra vocês pra quem tava perguntando as peças do curso são essas aqui tá nós vamos fazer esse estojo aqui eu nem eu nem coloquei o botão ainda porque não deu tempo é um estojo aquele estojo tipo rocambole só que esse aqui só são com três estojos ele é menor você vai poder fazer com quantos você quiser então ele vai ter aqui ó três estojos aqui dentro que a gente vai fechar e ele vai ficar assim tá vamos ter também aí essa lancheira que eu fiz que eu ensinei vocês agora você pode colocar também pra compor o kit porque a professora adora essas lancheiras a capa de caderno não precisa derrubar tudo a capa de caderno aqui eu fiz ela toda quiltada aqui eu coloquei até um livro e aqui dentro a gente tem uma telinha a capa de caderno as medidas tudo certinho pra vocês aqui fazer aqui eu usei um bordado de coruja mas a gente pode usar só o quilt no entanto que aqui ela tá quiltada com a flor tá vendo a capa de caderno e a bolsa essa bolsa aqui deixa eu tirar aqui antes que eu derrubo tudo né essa bolsa aqui é uma bolsa bem grandona ó tá é uma bolsa bem grandona e o diferencial da bolsa é esse acabamento interno aqui ó tá que a gente vai fazer com esse revel não vamos fazer ela com zíper aqui na boca que eu já tinha ensinado pra vocês essa bolsa agora a gente vai fazer dessa forma ela vai ficar interna tá vendo o acabamento dela é interno tem um bolso aqui você pode colocar quantos bolsos você quiser aqui tá tudo cheio de linha ainda gente que eu nem terminei essa peça direito eu coloquei ali bonitinho só pra mostrar pra vocês mas tá faltando um monte de acabamento aqui depois eu vou tirar uma foto bem legal e aí eu coloco pra vocês essa aula aqui ela tá disponível no meu site o valor é 25 reais quando você entra lá na minha loja tem de cara ela lá até o dia 10 você compra o kit a aula do kit mais 4 aulas de quilt que já vai estar disponível dia 10 que é como você como fala gente esqueci agora como você preparar a sua máquina tanto a máquina industrial quanto a máquina doméstica e vai fazer várias outras coisas vai ter como vai ter exercício lá pra você fazer e aí a gente além de tudo isso a gente ainda vai fazer umas peças bem bacanas pra quem não tem pra quem tá me perguntando sobre sobre o sobre a a o molde eita gente acho que tá faltando um café aí sobre o molde o molde tá disponível aqui na descrição do vídeo e também pra quem é já faz parte da minha lista já recebeu depois eu vou deixar disponível aqui pra vocês também aqui na minha página então você entra aí e eu vou pensar se eu vou colocar esse vídeo no youtube eu acho que vai ficar uma aula boa pro youtube né vou ver como ficou a gravação e aí se eu não tiver que fazer muita alteração eu coloco no youtube que aí fica fácil pra vocês verem lá os detalhes tá bom e aí se tudo der certo quarta-feira que vem nós nos encontramos novamente aqui nesse mesmo lugar nesse mesmo horário né gente a Laís tá dizendo que tá lavando o banheiro e assistindo não é pra isso é eu espero muito que você faça se você fizer essa lancheira me marca que eu quero ver aí você tá como que foi aí a sua a sua desenvoltura nessa peça se você gostou de fazer se foi fácil se não foi eu quero saber de tudo tá bom me marca lá no instagram se você ainda não me segue no instagram vai lá mulher que nós estamos lá todo dia hein todo dia até de madrugada que essa essa madrugada aí eu até postei algumas coisas lá porque eu trabalhei até mais tarde hoje então é isso mulher qualquer coisa me chamem aí entra lá no meu site se cadastra na lista VIP o link tá aqui em cima entra lá tem um banner lá na loja vai passando os banners logo quando você entra tem os banners tem lá o banner pra você cadastrar na lista VIP coloca lá seu e-mail não precisa colocar nada é só o e-mail e aí você já recebe todas as novidades do ateliê inclusive os moldes das aulas quando a gente for fazer ao vivo tá bom ah e a promoção também né do curso que vai vai ser lançado dia 7 você vai receber em primeira mão gente muito obrigada pela presença de vocês fico muito feliz e a próxima vez eu prometo que eu aviso com antecedência a próxima vez 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 Obrigado.